A Vida É Mesmo Assim Mas Nada Me Adiantou Foi Mesmo Que Joga Você Meu Bem E Outro De Mim Ganhou A Fatalidade Me Aconteceu Criança Tu Eras Menino Era Eu Crescemos Juntinhos Nosso Amor Nasceu Depois De Tão Grande Nosso Amor Morreu A Vida É Mesmo Assim Não Adianta Chorar Alguém Tem Que Perder Pra Outro Entrar No Lugar Joguei Um Jogo Sincero Mas Nada Me Adiantou Foi Mesmo Que Joga Você Meu Bem E Outro De Mim Ganhou A Fatalidade Me Aconteceu Criança Tu Eras Menino Era Eu Crescemos Juntinhos Nosso Amor Nasceu Depois De Tão Grande Nosso Amor Morreu Criança Tu Eras Menino Criança Tu Eras Menino